Senhoras e senhores, distintos participantes e convidados, em nome de sua excelência o Presidente da União Europeia, José Sócrates, está aberta a Cimeira Empresarial União Europeia à África 2007. Ao iniciar os trabalhos da Cimeira Empresarial União Europeia à África, gostaria de significar que este é um dos momentos mais marcantes da Presidência Portuguesa da União Europeia e da maior importância para a Europa e por razões acrescidas para Portugal, devido às ligações históricas que tem com vários países de língua portuguesa deste continente. E também não deixa de ser relevante que seja aqui em Lisboa, que agora se realiza finalmente esta Cimeira Europa-África. E em nome da Comissão Europeia, quero agradecer ao Primeiro-Ministro Português e ao Governo de Portugal, à Presidência Portuguesa do Conselho da União, todo o empenhamento que puseram para que fosse possível realizar esta Cimeira, que marca ao mais alto nível a vontade europeia e africana de trabalhar em conjunto, dando uma nova expressão à relação Europa-África. Essa Europa e essa África que partagam uma história. Essa Europa e essa África que devem envisager l'avenir com confiança e sérénidade. Mesdames e Messias, para a construção do futuro Europa-África, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova dynamica, uma nova, deve se instalar. Eu diria que o tempo é à a ruptura, à a responsabilidade e à l'engagement. A ruptura, responsabilidade e engagement, para que os partenários africais e europeus se comprenem melhor. A ruptura, responsabilidade e engagement, para que as empresas africas e europeias sejam presentes na marcha de hoje e de amanhã. A ruptura, responsabilidade e engagement para melhorar as condições de vida da população africana e europeia. Africa is eager to be part of globalization, and business on both continents sees it as a new frontier for trade and investment opportunities. Through partnerships with African business, we can mutually strengthen our competitiveness. In order to help Africa to face its education and environment needs, business is developing new models to address those issues and to promote sustainable development. Companies are working to spread information technology to all levels of African society. Europe is also facing challenges, adapting its social systems to globalization, and companies are already actively engaged in finding solutions here. Africa's infrastructure is in need of development, and business, European business, is ready to partner with governments to build state-of-the-art facilities. Europe is facing tough competition in infrastructure procurement markets, yet our companies remain world leaders capable of deploying the most advanced technologies in Africa. There is, of course, a prerequisite for the private sector to flourish, the existence of a conducive business environment. This is the single most important factor for increased investment, whether domestic or foreign. Nobody knows better than business people themselves what needs to be done in this regard. In Africa, where such an environment is often lacking, the Commission has decided to listen to the policy changes the private sector is advocating, and to support their implementation. This is why your meetings are so important, as you bring together representatives of large multinationals, but also of African SMEs and business associations, to discuss openly and without taboos the best ways to promote investment in Africa and make recommendations to African and European authorities. I sincerely hope that the European Union and Africa Business Forum will become a powerful catalyst for investment promotion by changing the sometimes negative image of business opportunities in the continent. I am happy to note that the private sector participates actively in the energy facility that has allocated significant resources to co-finance renewable energy projects. The private sector will also play an important role in the Infrastructure Trust Fund that will contribute to a more efficient use of Africa's regional energy resources and also to energy security. I want to tell you that I believe that a great potential exists in Africa in all those fields. And I also believe that partnerships with European business is, in many areas, the key for success. This message we are trying to convey also to the European partners. There is a great potential and part of the solution for the problems we are facing in Europe to meet some of the targets, part of the solution can be found in Africa if we develop with Africa sustainable partnerships that will be good for Africans and good also for Europeans. Finally, the European Commission has set up the Global Energy Efficiency and Renewable Energy Facility, which will pay specific attention to Africa. At the wider level, we are also working on a global climate change alliance between the European Union and developing countries most vulnerable to climate change, especially in Africa. The Global Climate Change Alliance, JCCA, will be a platform for dialogue and for increased cooperation, especially on adaptation to climate change. Its reflection is the African-European Union partnership on climate change that we hope will be endorsed at this week's summit. In all these sectors, investment climate, infrastructure, health and environment, sectors that I decided to make today more visible in my speech, in which I would like to tell you that the new Africa-European Union partnership we are going to conclude tomorrow wants the business sector to be an active partner. And there are many, many opportunities there. I am convinced that you, dedicated representatives of the business sector in Europe and in Africa, will rise to these expectations and help translate this shared vision into reality. You can be assured that the European Commission will continue listening to your recommendations and to do its utmost to take them into account while defining its strategies. Thank you and all the best for your work for business in Europe and in Africa. Fizemos um longo caminho, mas vamos realizar a Cimeira. E vamos realizar a Cimeira e essa realização é já em si um êxito. Porque ela prova, como sempre dissemos, que foi um erro político não ter um diálogo político alargado durante sete anos entre a União Europeia e África. Nesta Cimeira, que começa amanhã, estarão presentes mais de setenta chefes de Estado e chefes de Governo. É uma Cimeira histórica e a maior Cimeira que algum dia Portugal organizou. E uma das maiores Cimeiras do mundo. Mas esta presença de chefes de Estado e chefes de Governo é também um sinal do empenhamento político e da compreensão da urgência e da necessidade de reatar entre os dois continentes o diálogo político que não teve lugar durante os últimos sete anos. Méss. 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 de países que são hoje decididos a forjar um novo partenário e abandonar, em todo caso, é o que eu espero, de todas as fortes, esta velha e archaíca relação, tão 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 terrível, de donadores do Nord e de benefícios do Sud, a-t-a-te relação que porta, evidentemente, em ela todos os germes de frustração, de não dito, de malentendu, de recriminación, essa relação de dependência, que, parfois, conduit, d'ailleurs, à humilidade, mas raravelmente ao succed.